Fala meus honrados amigos, espero que todos vocês estejam bem. Mais uma semana se inicia e a Relojoaria JJ segue concentrada em oferecer um trabalho de excelente qualidade para vocês. Todos esses relógios foram vendidos em nosso site no final de semana. Quero deixar aqui o agradecimento a cada um de vocês que prestigiam o nosso trabalho e dizer que para o Dia dos Pais nós já estamos preparados. Então antecipe os presentes, um forte abraço a todos e que Deus esteja presente na vida de vocês. Iniciamos a nossa semana com o envio desse Seiko 5 Sports, um relógio notável em cada detalhe. Essa linha é muito especial e performa muito bem aqui na Relojoaria JJ. Esse relógio tem 24 rubis em seu mecanismo, calendário duplo na posição de 3 horas, enrolamento manual de corda através da coroa e a função Hacking. O verso do relógio possui um cristal transparente, exibindo as engrenagens do mecanismo enquanto trabalha. E um detalhe fica para esse acabamento na pulseira laranja, que dá uma harmonia muito bonita com todo o conjunto do relógio. Esse relógio será enviado para São Paulo mesmo, para o nosso amigo Jefferson, e segue juntamente com o manual de instruções, certificado de garantia internacional, cartão gratidão e estojo original do relógio. Parabéns pela compra, meu amigo. Desejo que esse relógio faça parte de momentos importantes da sua vida. Fala, Sr. Edmar! Está aí a máquina que eu irei enviar para o senhor. Oriente, da família 3 estrelas. Um relógio automático, esse já é equipado com o novo cálibre F49, mecanismo que tem 21 rubis, calendário duplo. A corda dele é dada através do movimento do pulso, um relógio bem imponente, com numerais arábicos de grande proporção no mostrador, um mostrador azul, muito bonito. No verso, nós temos um caseback transparente. Esse relógio é realmente diferenciado. Uma pulseira com um polimento acetinado e polido em cada elo, e um fecho do tipo deployant. E é dessa forma que esse relógio seguirá, meu amigo. Com cartão de gratidão, certificado de garantia devidamente preenchido, e a nota fiscal em seu nome. O senhor Edmar, senhores, ele é de lá de Cuiabá, Mato Grosso. Parabéns pela compra, meu amigo. E o relógio que o senhor Marcelo escolheu foi esse tradicional e confiável Oriente 3 estrelas. Essa linha, ela tem performado muito bem aqui na Relogioaria JJ, e eu digo que é um tipo de relógio que eu vendo com toda tranquilidade, pois é um relógio muito forte, ele não tem retorno. Se bem cuidado, ele está apto a atravessar décadas. Ele tem 21 rubis em seu mecanismo, calendário duplo na posição de 3 horas, e o funcionamento dele se dá pelo movimento do pulso. A caixa dele tem 45 milímetros de diâmetro, e é toda construída em aço inoxidável. No verso, nós temos um caseback feito em aço e rosqueado. A pulseira possui um fecho do tipo diver, de dupla trava, um fecho que é assinado pela marca e tem um ajuste fino para melhor se adequar ao pulso. Um belíssimo relógio que já já estará em seu pulso, meu amigo. Um forte abraço e parabéns pela escolha. E para não perder o costume, mais um relógio Oriente Militar vendido aqui na Relogioaria JJ. Esse mostrador verde-oliva tem feito sucesso entre os entusiastas. Mostrador que detém números arábicos de grande proporção, e ponteiros revestidos colúmen, o que o tornam altamente legível em todos os ambientes. Ele tem um calendário duplo posicionado às 3 horas, e é resistente à água até 100 metros. A caixa desse relógio, ela tem um acabamento jateado. É uma caixa feita em aço inoxidável, e o vidro que o protege é feito em cristal mineral. A pulseira, ela é nylon na parte superior e couro na parte inferior. E no verso, nós temos um caseback rosqueado em aço. Uma bela joia que será enviado para o nosso amigo Wilson. O Wilson é lá de Florianópolis, Santa Catarina. Parabéns pela escolha, meu amigo. Obrigado, Sr. José! E o nosso amigo, lá de Caruaru, escolheu esse relógio Oriente Automático 3 estrelas. Um relógio altamente confiável, que tem um mostrador belíssimo, que passa a impressão de profundidade. Calendário duplo na posição de 3 horas. Um relógio fantástico, que tem o brasão da marca aplicado às 12 horas. No verso, temos um caseback rosqueado. E esse relógio é resistente à água até 50 metros. A coroa é assinada pela marca. E olha só o design dessa pulseira, senhores. Uma pulseira muito bem trabalhada, muito bem conectada. O fecho é do tipo deployant. É assinado pela marca e acionado por botões laterais. Essa joia, em breve, estará em seu pulso, Sr. José. Muito obrigado por confiar em nosso trabalho. Um forte abraço, meu amigo!